Música Nosso destino de hoje é o residencial Florida Park, região norte de São José do Rio Preto. Música No local onde deveria haver uma praça, é só mato e muito descaso. Foi a dona Conceição, que depois de ver o quadro, resolveu chamar o repórter do povo. Ela conta que a situação é antiga e o perigo anda lado a lado com os moradores. Qual que é o problema aqui? Isso é uma praça ou é um pasto? Ah, isso eu já não sei, porque aqui já apareceu até boi, boiada aqui. Então é pasto, é pasto. Sabe, era pra ser uma praça, né? O Anderson mora no bairro e também reclama das condições do local. Falta iluminação e entulhos e restos de materiais de construção são jogados por aqui. Até o abaixo assinado, os moradores já fizeram para tentar resolver o problema. Mas até agora, nada foi feito. Isso é tipo uma mini chacra aqui do bairro. Certo. Mas por que que nós fazemos isso? E as pessoas têm necessidade de atravessar? Não, sim. Inclusive, eu estava lá no vizinho, eu vi a reportagem chegar. Eu atravessei aqui, mas está difícil de atravessar. É o único caminho que dá pra fazer. Infelizmente, nós já fizemos abaixo assinado, já levamos lá para as autoridades da prefeitura. Quer dizer, então, que a prefeitura já tem conhecimento. Já tem, ó. Já tem conhecimento. Para ir à escola, as crianças precisam passar pelo local. Os dois filhos da dona Conceição já foram picados por escorpiões. E a situação é preocupante. Só em Rio Preto foram registrados, no ano passado, mais de 1.300 acidentes com escorpiões. Eu estava preparando aqui, ó, comida aqui. Aí, enquanto meu marido pediu para o meu menino, ergueu um pedaço de pau, ele foi mordido pelo escorpião. E nisso, meu marido pegou e cantou o pneu para chegar com ele lá no UPA. Eu atravesso esse caminho aqui para poder ir para a escola. Aí, como o meu outro menino já foi picado pelo escorpião também. Eu tenho dois que foram picados pelo escorpião. E para dar voz a essa parte da população e cobrar soluções para o problema, o repórter do povo foi ouvir o poder público. Nós conversamos com o secretário de serviços gerais, o senhor Ulisses Ramalho. O que o senhor, como secretário da pasta, tem a dizer para esses moradores lá do Flórida Park com relação à praça pública lá do bairro? Bom, esse ano, particularmente, existe uma explicação que é visual, né? Choveu 120 dias direto. É claro que houve um atraso no serviço da prefeitura, uma vez que você não vai colocar o funcionário aí em risco, trabalhar na chuva, né? Então, atrasou muitos serviços. Mas essa praça, essa semana, estará arroçada. E eu acredito que dentro de 15 dias estaremos regularizando todos os nossos serviços. Ah, então, para essa praça do Flórida Park, a gente pode comunicar que ainda essa semana será resolvido esse problema do mato alto lá da praça, secretário? Com certeza. Assumimos aqui total responsabilidade sobre o que eu estou informando. E o nosso compromisso, secretário? Uma vez realizada a obra, a gente mostrou o problema, como o senhor pode ver nas imagens, e o nosso problema, o nosso compromisso é também mostrar a solução dada pelo poder público. Sim. E, na verdade, a imprensa ajuda muito a resolver os problemas da cidade, né? Então, vocês trabalham aí como se fosse um termômetro dos problemas. Então, estamos aqui para atender a imprensa, atender a população e a todos que nos procurem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto